E aí, pode parecer que ele não te ouve, pode parecer que ele não te ama Ele quer fazer morada no teu coração, coração E aí, pode haver tais obstáculos, mas creia, pode haver tais empecilhos, não duvide Ele prometeu sarar toda ferida, é só acreditar Tua verdade é meu farol, minha direção, tua palavra é a luz no meu coração O nome dele é Jesus, o seu amor me basta, me renova, me encanta, me preenche O nome dele é Jesus, onde encontro graça, paz, amor, felicidade e salvação Meu Senhor Ei, pode parecer que ele não te ouve, pode parecer que ele não te ama Ele quer fazer morada no teu coração, coração Pode haver tais obstáculos, mas creia, pode haver tais empecilhos, não duvide Ele prometeu sarar toda ferida, é só acreditar Tua verdade é meu farol, minha direção Tua palavra é a luz no meu coração O nome dele é Jesus, o seu amor me basta, me renova, me encanta, me preenche O nome dele é Jesus, onde encontro graça, paz, amor, felicidade e salvação O nome dele é Jesus, o seu amor me basta, me renova, me encanta, me preenche O nome dele é Jesus, onde encontro graça, paz, amor, felicidade e salvação O nome dele é Jesus, o seu amor me basta, me renova, me encanta, me preenche O nome dele é Jesus, onde encontro graça, paz, amor, felicidade e salvação O nome dele é Jesus, o seu amor me basta, me renova, me encanta, me preenche O nome dele é Jesus, onde encontro graça, paz, amor, felicidade e salvação O nome dele é Jesus, onde encontro graça, paz, paz, amor, felicidade e salvação Ei, pode parecer que ele não te ouve, pode parecer que ele não te ama Ele quer fazer morada no teu coração, coração Ei, pode haver tais obstáculos, mas cria Pode haver tais empecilhos, não duvide Ele prometeu sarar toda ferida É só acreditar, tua verdade é meu farol, minha direção Tua palavra é a luz no meu coração O nome dele é Jesus, o seu amor me basta, me renova, me encanta, me preenche O nome dele é Jesus, onde encontro graça, paz, amor, felicidade e salvação Meu Senhor Ei, pode parecer que ele não te ouve, pode parecer que ele não te ama Ele quer fazer morada no teu coração, coração Pode haver tais obstáculos, mas cria Pode haver tais empecilhos, não duvide Ele prometeu sarar toda ferida É só acreditar, tua verdade é meu farol, minha direção Tua palavra é a luz no meu coração O nome dele é Jesus, o seu amor me basta, me renova, me encanta, me preenche O nome dele é Jesus, onde encontro graça, paz, amor, felicidade e salvação O nome dele é Jesus, o seu amor me basta, me renova, me encanta, me preenche O nome dele é Jesus, onde encontro graça, paz, amor, felicidade e salvação O nome dele é Jesus, o seu amor me basta, me renova, me encanta, me preenche O nome dele é Jesus, onde encontro graça, paz, amor, felicidade e salvação O nome dele é Jesus, o seu amor me basta, me renova, me encanta, me preenche O nome dele é Jesus, onde encontro graça, paz, amor, felicidade e salvação Ei, pode parecer que ele não te ouve, pode parecer que ele não te ama Ele quer fazer morada no teu coração, coração Ei, pode haver tais obstáculos, mas cria Pode haver tais empecilhos, não duvide Ele prometeu sarar toda ferida O nome dele é Jesus, o seu amor me basta, me renova, me encanta, me preenche O nome dele é Jesus, o seu amor me basta, me renova, me encanta, me preenche Meu Deus, meu Deus, meu amor me sentimental Meu Senhor expressi Ei, pode parecer que ele não te ouve Pode parecer que ele não te ama Ele quer fazer morada no teu coração, coração Pode haver tais obstáculos, mas cria Pode haver tais empecilhos, não duvide Ele prometeu sarar toda ferida É só acreditar Tua verdade é meu farol, minha direção Tua palavra é a luz no meu coração O nome dele é Jesus O seu amor me basta, míria nova me encanta, me preenche O nome dele é Jesus